Olá alunos, após vocês passarem então principalmente pelo conteúdo de osteologia, ossos, agora nós vamos nos deparar com um conteúdo que é sempre muito interessante para os alunos da educação física, muito aguardado. Todos esses anos como docente da disciplina de anatomia, sempre o aluno sempre perguntou sobre músculos e articulações. Então nas unidades 3 e 4 nós vamos estudar artrologia, que é o estudo das articulações, e na unidade 4 nós vamos estudar miologia, que é o estudo dos músculos. Então é extremamente importante para o aluno da educação física. Então desperta muita curiosidade, começando por articulações, um exemplo de uma articulação clássica aí que nós temos é o joelho. Vocês vão ter o entendimento aqui do que se compõe uma articulação, né, desde os seus componentes como, por exemplo, a parte de ligamentar, de cápsula, de membrana, de líquido sinovial, que faz sempre aquela pergunta que os alunos fazem, mas estrala a minha articulação, professor, quando eu vou lá fazer um exercício. A explicação vai estar dentro desses componentes de articulação, por exemplo, o joelho. O joelho tem um ligamento, também famoso aí que o pessoal sempre vê ser rompido, que é o cruzado anterior, esse aqui, que acontece muito aí no pessoal que não pratica atividades físicas e às vezes ocorre algum tipo de acidente, como no caso do futebol e em outros esportes que tem a mudança de direção. E aqui na disciplina vocês vão compreender como que esses componentes trabalham entre si e que pode ocasionar alguns tipos de lesões ou não. Inclusive temos aí o conteúdo, os vídeos que estão inseridos com o material didático que vai apresentar muito isso para vocês, as lesões que existem no sistema articular. Então essa compreensão é muito importante porque nós, professores de educação física, sempre vamos ser cobrados com relação a esse tipo de conhecimento. Então articulações vem trazer esse tipo de conteúdo importante. Além do que ela prepara para questões dos movimentos articulares que nós temos que conhecer, como flexão, extensão, abdução, adução, que são graus articulares que vão estar colocados aí no corpo humano. Na unidade 4 nós vamos passar para músculos. Passando para músculos a gente vai juntar tudo que a gente teve até agora, ossos, articulações, entendendo que os músculos então têm um papel fundamental na alavanca do corpo humano, desde a sua locomoção, como também proteção, gerando o que nós chamamos de uma eficiência mecânica. Então precisamos dos músculos para isso. Os músculos se fixam em situações de ossos. Então eles se fixam em locais específicos dos nossos ossos que nós vamos ter desde a origem como inserção. Então aqui nós estamos pegando o final de um músculo que é o quadríceps, aquele músculo que fica aqui na coxa, na parte anterior. Ele termina virando aqui a parte do ligamento patelar, passando aqui pela patela e tem uma inserção na tuberosidade da tíbia. Então aí está clássico o modelo de entender as alavancas do corpo através do sistema muscular. Nós vamos ter aí todo um trabalho que o músculo quadríceps tem, por exemplo, de extensão do joelho. Então aquele movimento do chutar a bola, por exemplo, é um movimento que é causado pela contração dessa musculatura. Nós vamos encontrar no corpo humano a divisão dos músculos muito parecida com o que a gente viu lá no sistema esquelético. Então vamos ter músculos da região do tronco, da região do abdômen, dos membros superiores livres, do membro inferior livre, da cabeça, da face, como por exemplo esses músculos aqui, que são os músculos da mímica, que nós vamos entender, compreender todas essas relações desse sistema muscular e os músculos vão apontar para a gente também um desenvolvimento desse conteúdo de articulações, onde a gente vai ter esses movimentos articulares com os movimentos de contrações musculares. Vamos ficar mais atentos aos nomes realmente dos músculos. Aqui na anatomia nós temos que ficar bem mais ligados com relação a esses nomes, porque eles serão cobrados pelo professor de educação física. O professor de educação física vai ter a obrigação de saber esses nomes, seja na sua participação lá como professor ou dinamizando atividades físicas lá na escola. Então fica aí o convite para vocês continuarem estudando aí essas unidades 3 e 4. Nós temos inclusive alguns artigos sobre, por exemplo, dor do crescimento, que vão trazer à luz algumas dúvidas que talvez vocês tenham com relação ao conteúdo de artrologia e miologia. Bons estudos e até a próxima unidade. Bons estudos e até a próxima unidade.